Dia 12 de julho de 2016 Este tem a minha assinatura Para dar-vos todos a garantia de que sou eu Na adolescência é que se aprende o que é a verdade Se desde criança os pais começassem a ensinar O mundo estaria bem diferente E não como está Em primeiro lugar, onde está a educação religiosa? Em segundo, onde está a decência desses pais Que não ligam mais para ver os seus filhos No caminho que vem até a mim Em terceiro lugar Parece que eu, Jesus Já não existo nos olhos dessas pessoas Que só vem pensando no futuro Já se foi O presente está para chegar A qualquer momento Basta só ler estas mensagens Sou eu Que antes de minha segunda vinda Aqui já estou Em espírito Todos os dias Conversando com este meu Enviado Anticipando a minha presença Olha que nunca foi visto O que muitos estão vendo Que o filho do homem Está para chegar a qualquer momento Abram os seus olhos Não deixe que nenhum desses falsos pastores Venha enganá-los Não se diz Mas antes um pássaro na mão Do que dez voando Esses Em que vocês vêm acreditando Não sou eu Vosso Salvador Desde o momento Em que estejam comigo Não preciso mais se preocupar Com as coisas do mundo Sendo eu Dando o testemunho Aqui todos os dias O que mais querem De mim Eu sou o que sou Como foi com os outros Grandes profetas E os meus apóstolos E agora com este Que tem A minha assinatura Para dar-vos Toda a garantia De que sou eu Vosso Deus Vejam que Nenhum outro Teve esta graça Como este Está tendo O mesmo assim Ainda Estais Em dúvida Isso se chama Perca de fé E quando se perde Então não tem mais Como te perdoar As ofensas Que vêm me fazendo Só porque Este é o simples homem Tu não acreditas? E como é que Acreditas Nos sacerdotes Que vêm me traindo? É por isso que Na tua cabeça Não passa Essas descritas O livro tão sagrado Como a Bíblia Mas não és Um filho Ou uma filha Que vem me obedecendo Por tão pouco Que resta Não podes ouvir Os meus apelos Jesus de misericórdia E Papa Pedro II Eu acho que não precisava A gente está explicando Todo dia Todo dia A presença de Cristo Junto de nós Qual é a maior certeza? É eu Ou a mensagem? É a mensagem Porque se fosse eu Como é que eu ia ensinar Tudo isso que já escrevi? Não tem Não tem cabimento Mas por que Que fica a pessoa pensando Não acredito Ele não tem capacidade Para ser Papa Ele não tem capacidade De nada Então pede àqueles Que estão lá Para escrever um livro Como eu escrevi Se é que eu não tenho capacidade Eu não escreveria o livro Se Deus confiou Na minha mão Até a sua assinatura Que nenhum no mundo Nenhum Teve E quem é que fez o homem? Não A própria natureza E a natureza Quem foi que fez? Deus E através do pé de árvore Eu dou-te a minha assinatura Meu filho Porque tudo que estás fazendo É eu Que estou Na frente Para que o povo saiba Que a hora está chegando Mas A gente lamenta Não de vocês Do que estão lendo o livro A gente lamenta Porque você vê Que dentro da igreja Aqui não tem A não ser Meus filhos Que estão aqui dentro Meus irmãos Meus sobrinhos Da Ladi é a mesma coisa Meu cunhado Minha cunhada Não aceita Isso é que é triste Isso é perca de fé Porque se fosse Eu A pessoa Antes de ser chamado Eles tinham razão Mas não Desde o momento Que Jesus chamou eu Eu estou cumprindo Os 43 anos Os 44 anos Eu acho que era na hora De se acordar Não Algum mistério deve ter Esse homem não era assim Como é que agora está Então Eu sou o único No mundo Que Jesus passou Deus passou O seu nome Para mim Para garantir Que sou eu mesmo Agora pergunta Um daquele lá de Roma Qualquer um daqueles Eles não tem garantia Nenhuma Eles estão fazendo Mas é De outra forma E eu dou testemunho Porque Desde o momento Que eu fui chamado Sempre Nas minhas preces Eu sou ouvido Sempre nas minhas preces Então Algum mistério Grande deve ter E aqui Jesus está falando Só porque sou pequenininho Não quer acreditar Isso chama-se Perca de fé Porque se eu estivesse Trabalhando Para o lado mal Algum podia ter razão Eu estou trabalhando Só para o lado bem 44 anos Deixar tudo 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 que eu fazia Deixei Abandonei Para servir A um só Deus Em nome da Santíssima Trindade Vocês aqui Que estão lá fora Com a permissão De Deus Eu vos abençoe a todos Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém Vamos em paz Vamos com Jesus Maí e José Bom dia Dê-nos a benção Oh Mãe querida Nossa Senhora Aparecida Dê-nos a benção Oh Mãe querida Nossa Senhora Aparecida Dê-nos a benção Dê-nos a benção Dê-nos a benção